Tentei fazer uma trollagem hoje de manhã e não deu muito certo, tá puto comigo É o seguinte, me trollou, deu o direito de ser trollado, ok? Olha o que eu tenho no bolso, hoje eu fui tentar... Não, tu não foi tentar, tu já fez a merda Eu fui tentar tirar a barba dele enquanto ele tava dormindo Só que ele acordou e não deu pra tirar muito a barba Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a dinossauro russo E tá começando, meu filho, tá começando Vou falar pra você o que que tá começando Tá começando, meu parceiro A minha vingança Isso mesmo Os humilhados serão exaltados nessa casa Eu não posso falar muito alto Porque tem uma pessoa lá em cima que tá dormindo Mas é o seguinte, família Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Eu fui trollada há algumas semanas atrás Mas aí, editor Não, não dá, sério, sério, sério Me liga, amanhã eu te ligo, pode ser? Amanhã eu te ligo Só vou pro estúdio, não tem como, não tem como, de verdade Falou, tchau, tchau, beijo O que que é isso aí, Cris? O que é isso? Tá doida? Tô falando com mim Tu jogou uma explora em mim? Eu tô pra chamar a sua atenção Tô chamando aqui pra não ser da pronunciação Você tá falando com quem, hein? Era uma amiga Não, sai do quarto Que eu vou gravar Eu vou gravar o que você já tá deixando eu bravo Eu vou gravar vídeo Calma, calma, que isso? Você tá me deixando eu não... Vocês viram o que aconteceu comigo? Vocês acham que eu vou deixar assim? Ah, tá bom Tamo junto Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta É o seguinte, família Me trollaram E eu não vou deixar assim Não vou Vou atrás E eu bolei o seguinte Se liga pro tempo Eu vou mostrar aqui pra vocês Não vê que é brincadeira, uma coisa Estou eu aqui Navegando pela manhã Nessa internet Nessa quarentena E eu li o seguinte Que a barba A barba do homem Tem mais chances De reter o vírus do coronavírus Porque toda hora o homem tá lá, né? Passando a mão Espirrando Às vezes fica uma gotícula Uma barba Então Hoje eu decidi fazer o seguinte Já que a barba Retém mais o vírus do coronavírus E o Christian está ali em cima Nanando Tá dormindo o neném E tá com a barba grande Eu vou fazer mais que um favor Pra ele, gente Eu acho que ele vai me Vocês ouviram isso? Eu ouvi um Uau Vou fazer um grande favor Pro Christian hoje Como eu tô vendo aqui as notícias E eu me preocupo muito com ele Hoje eu decidi que eu vou Tirar a barba do Christian Você tá fudido Ninguém mandou Uma coisa que eu falo aqui nesse vídeo Já que você vai assistir Ninguém mandou mexer comigo, meu parceiro Que vai daqui pra pior Daqui dá bababá pro cabelo, hein? Você pense bem a próxima Você pense bem Como eu vi essa notícia Tô me preocupando demais com ele aqui Minha cabeça tá no milhão Vou tirar a barba dele Enquanto ele dorme Não tô nem... Ai... Como que eu vou tirar? Ele tira com a maquininha Só que a maquininha faz muito barulho Não vai dar certo a trollagem Então eu vou ter que tirar, gente Com o Prestobarba E eu ainda vou pegar o Prestobarba Que eu tiro meu subaquinho E vai ter meu subaquinho na cara dele Eu acho que vocês entenderam, né? O vídeo de hoje é uma trollagem É a minha vingança É a minha honra que tá nesse vídeo aqui Então você tem que deixar o like, mano Deixa o like Porque essa é a minha vingança É a minha vingança Da vingança dele, tá entendendo? Não vou deixar assim, não Mexa comigo Tá fudido, meu parceiro Você vai se lascar Uma hora ou outra vai ter volta Você pode ter certeza absoluta Você pode até me trollar Pode até me trollar Mas que a volta vai ser forte, fio Bota o capacete Bota o capacete Podemos começar aqui A nossa brincadeira Enfim Tenho que achar meu Prestobarba Desse boquinho E vamos lá Mano, pensou que ele acordou? E buga todo o meu vídeo Você tá fudido Ninguém mandou Ninguém mandou Você mexeu comigo, meu parceiro Logo eu A maior do bar Logo eu Não passei Morri Logo eu A desbaratidade Deixa preto e branco Aí de pô Que eu vou falar Tipo, só partes Bota aquela teminha Lá pra aí Você mesmo No preto e branco Que eu vou falar Porque aqui é tudo preto no branco Tá entendendo o meu parceiro Deixa o like aí, meu Você assiste Vem aqui no meu canal Clica Fica passando mó minutos comigo Deixa o like Você tem que me ajudar Porque eu tô fazendo um vídeo E você vai deixar o like Não paga nada Não faz nada Só clicar Você não quer nem clicar Meu Tá muito preguicinha Deixa o like aí, meu Comigo é assim Não é Deixa o like Deixa o like por favor Não tô nada É primeiramente É mais que sua obrigação Tá entendendo? Bom Que a menina tá pra frente Hoje Que eu não tô de brincadeira Não tô de brincadeira Vamos nessa Bota uma música de tensão Aí, editor Bota uma música de tensão Que agora o bagulho Eu vou ficar louco Meu parceiro Ninguém mandou você mexer comigo Mexeu comigo Tá fudido Vamos nessa Tá limpinho, viu Meu subaquinho nem tem pelinho Eu só fico aparando Tá ligado? Fica saindo Quando sai um tiquinho assim Eu já... Não tem nenhum pelinho Gente Meu subaquinho aí é depiladinho Tá durão Olha o subaquinho dela Olha o subaquinho suave Você tem que agradecer Vamos lá Ai, caralho Tem um momento Tá nanana Tá fudido Meu parceiro Tá fudido Eu dormi puto, né Dormi puto Eu dormi no puto Dormi puto Vamos lá. 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 Vamos lá.